Fala meu povo, tudo bom com vocês? Na última sexta-feira chegou na Netflix a segunda temporada da série Valéria que eu amo, inclusive já fiz vídeo sobre a primeira temporada aqui no canal se você ainda não assistiu, o link tá aqui na descrição e o que eu posso dizer de antemão pra vocês é que essa segunda temporada tá muito melhor o Hot tá muito melhor trabalhado e faz muito mais sentido na história não tá ali só pra constar, só pra dizer que existiu e que a gente precisava assisti-lo e os personagens ganharam uma profundidade muito mais interessante isso sem contar o fato de que a amizade entre Valéria e todas aquelas outras mulheres maravilhosas ganhou mais relevância nessa narrativa então roda a vinheta que temos muito o que conversar sobre essa segunda temporada de Valéria Vamos começar pelo começo, pra quem não conhece, Valéria saiu de páginas de livro O primeiro livro da Valéria foi lançado em 2013 aqui no Brasil a autora se chama Elizabeth Benevent e sou... eu não sei nem se é assim que fala o nome dela, tá gente? Eu coloquei esse nome aí, mas ela é espanhola, então provavelmente tem outro sotaque completamente diferente Foram cinco livros lançados com a protagonista Valéria, que é ali meio que um alter ego da autora, né? Afinal de contas, Valéria é escritora dentro da própria história de romance Então assim, fica ali um negócio de texto sobre texto que a gente não sabe se a autora tá fazendo um diário ou se ela tá contando a história de alguém o que acaba acontecendo com a Valéria, então as coisas se misturam demais E essa autora virou um fenômeno lá na Espanha, consequentemente no mundo inteiro depois que lançou a série na Netflix E se você ainda não conhece essa história pelos livros eu vou deixar o link de todos eles da Amazon, nosso link afiliado, aqui na descrição Valéria, nessa segunda temporada, conta um pouquinho da trajetória da protagonista depois de terminar o casamento dela, né? Isso rolou na primeira temporada, quem viu, viu e sabe de todos os spoilers Então ela tem ali uma grande decisão na vida dela ficar sozinha por um tempo pra entender quem é essa mulher adulta, bem-sucedida escritora de sucesso, best-seller Ela se torna uma grande best-seller nessa segunda temporada Ou encarar um romance de frente com o Victor, que foi aí o pivô da separação do casamento dela Eu particularmente amei a decisão de que ela fosse por um caminho mais solitário pra se autodescobrir, tanto quanto mulher, quanto como escritora, como profissional autônoma como amiga Ela é uma mulher muito dependente emocionalmente das amigas inclusive por conta dos grandes áudios E tudo dela é muito complicado As decisões na vida dela são muito difíceis de serem tomadas E ela acaba aí se descobrindo uma amiga de verdade Passando o Natal com a amiga dela Dando essa oportunidade da outra amiga fazer um grande sarau Eu já vou falar individualmente da trajetória de cada uma das amigas Mas eu acho que dentro dessa segunda temporada a gente tem uma maturidade emocional muito grande pra protagonista O que acaba trazendo uma maturidade emocional muito grande pra todos os outros personagens também Inclusive os personagens masculinos Porque tanto o ex-marido de Valéria quanto o atual interesse amoroso, que é o Victor Eles acabam também crescendo bastante Descobrindo quem eles são dentro desse universo dela A relação deles com ela e a relação deles com o trabalho Todos esses processos de catarse que eles precisam viver Pra poder se desvincular de Valéria E descobrir qual vai ser a trajetória de vida deles Profissional, emocional Que eu acho que a gente fala muito sobre mulheres em todas essas histórias de romance Mas a gente esquece um pouco de evoluir os personagens masculinos E eu acho muito legal que a autora foca bastante neles Claro, com um espaço muito inferior ao das mulheres Mas eles conseguem dar um passo além A gente consegue enxergar uma determinada evolução nesses personagens O que torna a história muito mais rica pra todo mundo que quiser assistir Quero começar meu papo falando agora sobre a Valéria Pra gente ir se aprofundando em todos os personagens A Valéria evoluiu demais nessa segunda temporada Uma coisa que me incomodava muito na primeira temporada Era o fato dela nunca parar pra pensar por ela mesma e nela mesma E nessa segunda temporada a gente ganha esse tempo de tela, né? São vários episódios em que ela vai descobrindo ali Diversas facetas da sua personalidade como adulta solteira Sua conta bancária, seus gastos, seus investimentos Qual é a relação dela com a família A dependência que ela tem das amigas Quanto que ela pode retornar pra essas amigas Com valor pra vida delas também e conselho O quanto que ela se torna dona da própria história Refletindo sobre os acontecimentos E aí criando os seus capítulos do novo livro Título do novo livro Tudo sai a partir de momentos de reflexão da Valéria A temporada ficou muito mais madura E a personagem também amadureceu demais O fato dela entender que o Victor era um cara que ela queria muito ficar Mas que ao mesmo tempo não estava ali no mesmo momento que ela Da vida dela Torna a história muito mais relevante Acho que pra muitas mulheres do mundo inteiro, né? Existe uma cobrança social muito grande pra gente estar em um relacionamento Quando às vezes a gente precisa primeiro Estar em um relacionamento com o nosso próprio coração Pra depois entregá-lo a outra pessoa O que eu mais gosto na história de Valéria É que por mais que ela seja a grande guia De tudo que tá acontecendo A gente tem quatro protagonistas mulheres muito fortes E nessa segunda temporada a gente consegue ir um pouquinho mais fundo nessa amizade Pra entender que em cada uma delas é individualmente E a Lola é de longe a minha personagem favorita Ela tem ali um processo de dependência do Sérgio, né? Que é aquele cara casado Que ela vive um relacionamento extraconjugal E que ela se torna sexualmente muito dependente dele na primeira temporada Ela tem ali alguns momentos de lucidez Em que ela se afasta depois de retorna E ela inicia essa segunda temporada mais ou menos na mesma armadilha Até ela entender que uma grande excitação que existe na relação dos dois É o fato dele ser casado E deles não viverem praticamente nada juntos E ela acaba evoluindo ali Entendendo que ela é uma ótima profissional Ela conquistou o sucesso na carreira Ela é sexualmente muito madura E muito dona do seu próprio corpo E de tudo que ela quer E de tudo que a dá prazer Isso é muito legal Mas ela decide que o grande ponto de virada da vida adulta dela É resgatar esse desejo de conhecer o mundo De viajar E sim, de curtir prazeres sexuais Aonde quer que ela esteja Com quem quer que ela esteja Então eu acho que é uma personagem muito divertida Muito dinâmica Muito dona da própria vida Mas que ao mesmo tempo não tem uma maturidade emocional Tão bem elaborada assim E nessa segunda temporada A gente vê como que a Lola dá esse segundo passo Cresce como personagem Ela é uma boa orientadora e conselheira Tanto pra Valéria quanto pro Victor Então ela tá sempre conversando Julgando, apontando o dedo E nessa temporada Ela aponta bastante o dedo pra ela mesma Dá esse grande passo na relação com a mãe Achei muito legal Como que ela processa essa relação E como que ela cresce dentro da relação com a família dela Eu adorei o final da história pra ela Em que ela pega a mochila Vai rodar o mundo sim Vai fazer como a mãe Afinal de contas lá na primeira temporada A gente viu um diálogo dela com a mãe Em que a mãe falou Cara, a gente é igual Você tá, tipo, muito louca De não enxergar isso E nessa segunda temporada Finalmente Ela entende que é sim igual a mãe Ela é um espírito livre E ela precisa viver essa liberdade Já que ela é uma mulher Que trabalha profissional de sucesso Ela tem esse direito De se permitir conhecer o mundo E conhecer ela mesma Durante o processo Então eu amei a Lola Nessa segunda temporada Eu amo a relação dela com a Valéria Eu amo como elas estão muito honestas Uma com a outra, né Elas estão num campo de discussão ali Sempre muito emocionado Entre as duas, assim Porque a Lola é muito direta E a Valéria é muito medrosa Pra muitas coisas E muitas vezes ela é medrosa Pra verdade Então eu gosto, assim Do quanto que a relação das duas Também evolui bastante Ao longo dessa segunda temporada Agora, o que falar de Nerea? Nerea é uma personagem Que passa por uma das transições Mais comuns na vida das mulheres Aí na faixa dos 30, 40 anos Que é, ela é dependente emocionalmente dos pais Principalmente porque Eles eram advogados Com escritório de advocacia Portanto ela fez direito na faculdade E trabalhou durante muitos anos com eles Era uma zona de conforto Por conta disso Ela não saia do armário Na primeira temporada A gente viu ela sendo tirada do armário A força E assumindo um relacionamento Da noite pro dia Então nessa segunda temporada Ela começa a entender sozinha No mundo Quem é a Nerea de verdade E é muito legal Ela recebe dicas o tempo inteiro De outras pessoas Que a conhecem muito bem Tanto sobre a sua agressividade Sobre o fato dela ser Muito grossa com as amigas Muito grossa com as emoções E insensível até com as emoções Das amigas E com as dela mesma Ela recebe aí dicas de parceiras Que ela tem ao longo aí Da segunda temporada De como ela seria incrível Se fosse dona do próprio negócio Se ela fosse organizadora de eventos Já que ela é muito boa nisso E ela acaba investindo Nessa mudança de carreira Depois dos 30 anos Isso é muito legal É uma representatividade muito boa É o que eu falo sempre Gente A gente não é obrigado De forma alguma A definir quem nós somos Profissionalmente E emocionalmente Aos 17 anos Tá longe disso ser uma realidade Eu acho isso uma pressão social Absurda E que pra mulher Principalmente Vem carregada de outras pressões Como casamento Filhos Dar conta de tudo Equilibrar todos os pratinhos Então eu acho que a Nerea Traz essa representatividade De uma forma muito bonita Pra história Ela assume essa carreira nova Vai de forma extremamente arriscada Abre o seu escritório Começa esse novo negócio Tem indicações das amigas Faz um ótimo sarau Inclusive o episódio do sarau Nessa segunda temporada Quando elas se reúnem No apartamento da Lola Pra fazer a leitura Do primeiro livro da Valéria É a minha cena favorita Dessa temporada Eu achei belíssimamente Producida Com ótimo roteiro Ela tem uma fotografia maravilhosa Até porque o apartamento da Lola É maravilhoso Então assim Tem um clima gostoso Sabe É quando a Valéria Finalmente se despede Do ex-marido dela É quando os pais da Valéria Entram no mundo dela Agora como escritora De romance hot De sucesso É quando as amigas Retornam pra ela O quanto que elas Entendem esse processo E o quanto elas valorizam Esse novo processo Da Valéria Como escritora E respeitam Essa posição dela Agora como profissional Autônoma do mercado É quando a editora dela Efetivamente fala ao público O quanto que a Valéria É uma best seller E o quanto ela é De sucesso dentro Desse universo De escritores de romance Lá na Espanha Pra mim é o ponto alto Da temporada Quando todas se reúnem Cara, belíssimo Aquele sarau Eu amei todo o trabalho Da Nereia E eu tô muito ansiosa Pela terceira temporada Pra conferir o que vem Aí pra ela Porque eu acho que, cara Ela merece um romance Épico na terceira temporada Comenta aqui já Se você concorda comigo Agora vamos falar um pouquinho Da Carmen E desse impasse Que ela vive com o Borja Durante toda a segunda temporada Por conta desse relacionamento Misturado com trabalho Posso falar de carteirinha Que trabalhar junto Com o marido Barra namorado Barra peguete Barra ficante Barra qualquer coisa É sempre um pouco complicado Porque sim As coisas se misturam demais E eles dois Têm esse agravante Aí de estarem competindo Por um mesmo cargo Eu achei muito legal Como tudo do relacionamento Deles se resolve Com um pico de estresse E uma boa conversa Isso também é uma boa lição Eu acho Pra quem assiste Porque mostra um pouquinho De diplomacia De duas pessoas maduras Dentro de um relacionamento Então eu curto bastante O relacionamento deles Eu acho que eles são Fofíssimos juntos E a parte que eu mais gostei Foi esse toque De representatividade ali Sobre o amadurecimento Da mulher De mais de 30 anos Em comparação Ao amadurecimento Do homem De mais de 30 anos O Borja ainda vive Com a mãe Ele é extremamente mimado Colocado ainda no mesmo quarto De quando ele era adolescente Tratado ali A leite de pera Como todo mundo fala E ele é extremamente dependente Dessa relação materna E a Carmen acaba tirando ele Dessa zona de conforto E ele evolui demais Na temporada Os dois ficam Extremamente fofos Cada vez mais Ao longo dos episódios A forma com que ele se posiciona Na frente da mãe Finalmente Se desvinculando aí Desse vínculo emocional Materno que ele tem Isso é muito importante Para os homens também Então eu tenho certeza aí Que para as mulheres Que assistem Valéria Ao lado dos seus maridos Ao lado de homens Sejam eles irmãos Pais, maridos Seja quem for Cara Para romances heterossexuais Borja e Carmen Representam muita gente E trazem boas lições Para quem está assistindo Falando um pouquinho Tanto do Victor Quanto do Adriano Eu estava muito nervosa No início da segunda temporada Falando gente Eles não vão repetir o plot Adriano e Victor Durante a segunda temporada inteira E eu fiquei muito feliz Que não rolou O Adriano foi embora E é isso Teve o momento da exposição dele Teve a despedida dele Teve a catarse emocional dele E vida que segue Adriano A gente não vai se encontrar de novo Eu espero Não me deem spoiler A galera que leu aí Os cinco livros já Inclusive eu pretendo ler os livros Então não fala nada mesmo Aqui nos comentários para mim Agora falando um pouquinho Sobre o Victor em si O que que acontece No final da temporada A gente vê aí Que um novo personagem Entra na história Que é esse autor Policial De romance policial Que a editora da Valéria Está lançando E que a gente só vê o pezinho dele Achei misterioso Acho que ele vai abalar As estruturas da Valéria Com certeza Eu acho que isso vai ainda Apimentar um pouquinho mais A relação entre ela E o Victor Na terceira temporada Que não está confirmada ainda Mas que a gente já projeta Que vai rolar Afinal de contas A gente sabe que Valéria É um grande sucesso da Netflix A Netflix dificilmente cancela Conteúdos que são baseados Em livros assim Que conversam com uma galera Muito específica E também outro Plus Temos o grande sucesso Que a Netflix Espanha Está fazendo no catálogo Da Netflix Todas as produções espanholas Tem muito sucesso Tem muito fandom Muito público engajado Então acho difícil Que a Netflix cancele Estou aqui na torcida Para novas atualizações Mas o que eu posso dizer É que já estou ansiosa Para esse romance Com um cara que provavelmente É bem diferente do Victor E que tem um perfil Bem diferentão da Valéria Já estou aqui no aguardo Uma coisa que eu não posso Deixar de comentar De jeito nenhum É como que essa segunda temporada De Valéria Evoluiu em termos de produção A gente tem Desde o início da história Desde a primeira temporada Uma fotografia muito rica A história se passa em Madrid É uma cidade muito colorida Muito bonita Os apartamentos das meninas São muito coloridos Toda a história Tem aberturas e cenas Muito caricatas Durante todos os episódios Isso rola realmente Desde a primeira temporada Mas a fotografia Dessa segunda temporada Está surreal De bonita A trilha sonora Está incrível Inclusive a playlist De Valéria Lá no Spotify É muito legal Recomendo para vocês Vou deixar o link Aqui na descrição E o que eu mais senti Assim de evolução Foram as cenas artísticas Por exemplo A gente tem uma cena Muito legal Que imita meio que Um musical ali da Valéria Quando o dinheiro Começa a cair na conta dela Por conta do livro Então a gente vê Essa evolução ali Da fotografia Da história Da inserção De alguns elementos Que são mais divertidos E mais lúdicos Dentro de Valéria Então gostei muito Dessa cena do musical Como eu falei Gostei bastante Da cena do sarau Eu achei ela esteticamente Muito linda A exposição fotográfica Do Adriano Também no início da temporada É muito bonita Achei bem legal Aquela cena Que as amigas Estão naquele prédio Todo de vidro Olhando para baixo Belíssima também A fotografia ali A outra cena Em que elas se reúnem Em cima do banco Lá no alto da montanha Para poder gritar para o mundo O que elas querem Que mude na vida delas É belíssima também Aquela cena Extremamente inspiradora Mas para mim A cena que ganha de longe Assim como melhor fotografia Da história E que gente É belíssima E parece uma cena de teatro É aquela Quando eles estão No restaurante Às escuras Do jantar Às escuras O Victor E a Valéria Estão frente a frente Se reconciliando E conversando E tudo mais E está tudo escuro E os garçons Vão abrindo as portas E a única iluminação Que a gente tem ali É da porta abrindo E fechando Essa cena Gente Vista no teatro Deve ser belíssima Porque ela é muito inspirada Em cenas de romance E tudo mais De teatro mesmo De peças de teatro E ela é incrível Eu me emocionei Com essa cena De tão bem produzida Que ela foi O texto está belíssimo Os atores estão belíssimos A fotografia está incrível E essa dinâmica Da iluminação E acontecendo E apagando Acontecendo E apagando Torna essa cena Muito mais rica Visualmente falando Estou torcendo muito Para a Valéria Ganhar algum prêmio Porque essa série merece E a segunda temporada Está impecada Bom, me conta aqui Se você curtiu A segunda temporada de Valéria Se você está tão na empolgação Para a terceira temporada Como eu Qual foi o momento Que você mais curtiu E o que você menos curtiu Eu assisti essa segunda temporada Numa tacada só Não me arrependo Inclusive reassistirei Muito em breve Vou ler os livros E aí provavelmente Vou beber um pouquinho Da fonte da série de novo Porque eu sou dessas Que vou lendo o livro E vou conferindo Se estava certo na série Dona Netflix Que lute comigo Porque eu sou muito Dessa fã maluca Que fica conferindo as coisas Conta aqui Se você já leu o livro também E se você quiser Entrar no clube de leitura Que tem lá no Telegram Que é o meu grupo Clubinho da Cris Onde eu combino Várias leituras coletivas Com a galera Eu vou deixar o link Aqui na descrição também Porque muito em breve Eu vou incluir no cronograma Os livros de Valéria Obrigada por ter assistido até aqui Não esqueça de deixar seu like De se inscrever no canal E de deixar o seu comentário Beijos E até a próxima Tchau